MÚSICA 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 e salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui na área de novo continuando aí a saga desse belo viking esse cosplay aí de viking e o nome dele é Erick Blood Axe é isso aí galerinha continuando aí as aventuras dele no jogo Dark Souls 3 Pois é Erick Blood Axe aí é o nosso viking cosplay aí de viking que eu fiz beleza galerinha então vambora né vamo que vamo e lembrando a vocês quem tiver aí curtindo aí o jogo não esqueça daquela chinelada no joinha quem puder compartilhar meu trabalho chamar os amigos aí para vir se inscrever eu agradeço demais galera eu agradeço demais belezinha então vambora vamo falar aqui com o Siegfried Pronto Cavaleiro de Catarina Beleza falamos com ele e pronto vambora continuar aqui estamos quase chegando aí no boys galera da área estamos quase no boys chamar aquele cavaleirinho para cá dando umas flechadas aí pronto chamamos a atenção do bicho ó então vem opa pronto agora sim vambora bom aqui a gente tem que chamar um cachorrinho de cada vez para não ter problemas galera esses cachorros aqui são chatos chamamos de cada vez descer tudo de novo eu não quero encarar os dois ao mesmo tempo bom então vamos aí mas eu acho que veio os dois não beleza agora a gente pegou o outro pronto só usar o arquinho agora galera é só no arco agora pronto só usar o arco agora é só uma magia danadão opa boa chamar de novo um cachorrinho de cada vez opa boa chamar de novo um cachorrinho de cada vez em tudo até mais Defendendo, hein? Já pegou. Vai, logo, bicho. Pronto. Agora a gente pega aquele camarada bem ali. Não, vou pegar esse aqui primeiro. Não, pego aquele primeiro. Foi. Agora eu pego esse. Bom, daqui a pouco eu tomo um estudo. Pronto. Tomo um estudo. Vou pegar aqui o último cachorrinho. Pra não atrapalhar a nossa jogatina. Eita, agora sim. Vambora, galera. Vambora. Eric Blue Jax. Tem que mudar o anel aqui rapidinho. Vamos fazer o quarto caminho. Pronto. Agora a gente pode tirar o anel. Vamos fazer o anel que eu estou utilizando. Tá legal. Bom, estamos aqui praticamente na porta do boss, galera. É, Pontífice Sullivan. É o boss da vez. Pontífice Sullivan. Vambora. Vamos só esperar esses caras virem pra cá. Agora o outrozinho ali. Ah, correu. Peraí. Peraí. Machadada na cabeça. Que beleza. Agora vamos fazer esse quarto caminho aqui embaixo. Vem, bichinho. Vem logo. Opa. Pronto. Agora a gente vai encarar o pontífice, galera. É isso aí. Agora a gente pode encarar o bicho. Vamos partir pro boss. Vamos lá. É o Viking. Antes disso, o Viking vai pedir ajuda aqui. A Henry. E a Astora. Pra ajudar o Viking, né? E... Quem mais? Quem mais? Quem mais? Esse aqui é bom. Temos esse aqui também. Esse também é bom. Mas eu vou pegar esse aqui, ó. O mão negra. O louco. O mão negra aí, galera. É... O mão negra aí. Então, vambora. Vamos partir pra ele. É a mão negra. Loucura, loucura. Bom, vamos lá. Pô, Tixi Suri, vamos. Vamos quebrar tudo isso daqui. Pra não atrapalhar, né? É a hora da... A gente aparecer. Vem pra cá. Beleza. E pronto. Esse escudo aqui é de enfeite, viu, galera? Eles não dão uma boa defesa, não. Pronto, já deu o ataque dele. Pronto, já deu o ataque dele. Pô, hein. Não me atrapalha nada. Tô me atrapalhando, ó. Tô me atrapalhando. Opa. Opa. Tem que ter uma sombra. Ô, sombra. Sombra tá enchendo. Vai pra quê? Ah, que brilho. Vai se não. E aí o na mão E aí E aí e aí e aí e aí e aí Agora sim galera Oxi Loco saiu da mira Pronto Opa Pompírito Sullivan Derrotado galerinha Derrotado pelo Eric Blue Deoxy Mais um boy derrotado em Dark Souls 3 Galera é isso aí Então no próximo boy a gente volta Belezinha galera Então valeu e fui E aí E aí